Lembro-me como se fosse hoje o primeiro dia que ainda trêmula subi esta tribuna. Lembro naquele momento as palavras que vieram do meu coração ao dizer no dia 23 de fevereiro de 2015 que vinha com a mais absoluta vontade de aprender, convicta de que Deus não necessariamente escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos e disse isso com a convicção da certeza daquilo que vinha no meu coração porque era aquela mais pura verdade. Mato Grosso do Sul havia eleito uma mulher com a extrema capacidade de servir e com a vontade de aprender mas que não se sentia capaz de estar à altura do mandato e da missão honrosa que o povo do meu Estado havia me delegado. Passados agora esses anos, agora em despedida, não encontro outra palavra ou outras palavras, mais especificamente uma, capaz de oferecer o melhor significado do sentimento que abriga e que está hoje na minha alma, no meu coração. Gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado a honra de servir ao meu Estado e ao meu país como senadora da República. Gratidão ao povo do meu Estado que depositou em mim fé e esperança. No limite das minhas naturais limitações e possibilidades, procurei fazer da fagulha da esperança de muitos um faixo de luz para iluminar os caminhos do povo brasileiro. A busca por igualdade de oportunidades sempre foi a minha grande missão, a minha grande causa e por ela lutei. Lutei por um Brasil justo e solidário. Lutei para que cidadania não fosse apenas uma mera figura de retórica, nem se restringisse ao simples ato de ir às urnas votar, mas pudesse ser a mais absoluta e plena. Na sua palavra, nas palavras de Ulisses Guimarães, na sua plenitude, pudesse representar aquilo que está na carta magna. Só é cidadão quem tem salário justo e digno, quem lê e escreve, quem mora, quem tem hospital e remédio e lazer para descanso. Nos últimos quatro anos, lutei com fiel propósito, nesses tempos difíceis do atual governo, para, junto com a bancada feminina, superar o ódio, a violência, as injustiças, a incúria política e administrativa, o descaso e a omissão que, infelizmente, marcaram nesses quatro anos a cena política brasileira. A minha luta foi inspirada nos grandes homens públicos que aqui passaram. Mas, senhoras e senhores senadores, os senhores não sabem como me marcaram, porque a minha vida política, e hoje saio muito maior e engrandecida, porque levo comigo um pedacinho da experiência e das qualidades dos atributos de cada um das senhoras e dos senhores senadores. Vinda do interior do interior do Brasil, jamais imaginei chegar tão longe. Jamais imaginei ocupando espaços que, durante dois séculos, 198 anos, sempre foram ocupados, dominados, pelo timbre masculino. Fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, graças a um ato nomeado por um presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Fui a primeira presidente da comissão mais importante desta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça. E, graças à bancada do meu partido, sempre e eterno meu partido MDB, por unanimidade, fui a primeira mulher, Eduardo Braga, a liderar a maior bancada na época, que é a nossa bancada do MDB. Só tenho uma palavra a todos vocês, queridos companheiros, de novo, gratidão. Com muito orgulho, fui a primeira líder da bancada feminina do Senado Federal. E aí, aqui, eu preciso pedir ao Brasil que me escute, que vocês possam, toma liberdade para dizer isso, dar mais atenção às mulheres que fazem política no Brasil. Vocês vão descobrir talentos, vocês vão descobrir competência, ética, respeito e, acima de tudo, um amor incondicional de mãe e de mulher por este país e por essas pessoas. O que mais me incomodou, como candidata à presidência da República, foi dizer como que nós, que eu descobri, ou como que nós descobrimos vocês, você só agora, Simone. E suas mulheres, as meninas falando. E eu peço ao Brasil, agora que saio, que através da TV Senado, das redes sociais, acompanhem os trabalhos dos nossos colegas, mas deem um olhar especial para cada uma das deputadas, das senadoras, das parlamentares, das mulheres que fazem política no Brasil. E vocês vão ver quantos talentos e quanto desperdício de capacidade está o Brasil perdendo na causa pública. Os registros do Senado dão testemunho dos avanços na legislação da nossa bancada, não só no combate à violência contra a mulher, onde tivemos a unanimidade dos votos com os parlamentares homens, mas na nossa luta contra qualquer tipo de discriminação. Ouso dizer, senadora Zenaide, que nós somos, de uma certa forma, um espelho desse coletivo democrático que queremos, porque temos nós, eu e você, possam chamá-la assim, sotaques diferentes. Somos de partidos diferentes, de ideologias diferentes. Rose, não, porque ela é do meu partido. Temos ideologias e partidos diferentes, mas nós nos unimos numa só voz, para defender a causa da mulher, da mãe, do idoso, da criança e da família. Caros colegas, senhoras e senhores senadores, democracia e direitos condicionais não podem se limitar a discursos de ocasião. A Constituição é a nossa maior e mais abrangente luz. Não pode ser mero ornamento nas prateleiras vazias. Nossa missão é garantir que os direitos mais sagrados, invioláveis, individuais, fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, não seja apenas de poucos, mas de todos. Ao longo da minha caminhada, aprendi que não se luta apenas para vencer. Não se luta apenas para vencer, veneziano. Confesso aqui que ganhei muito mais nas vezes que perdi as batalhas. Mas a gente luta é para defender projetos, para disseminar ideias, para iluminar caminhos, para plantar boas sementes, para ter uma colheita coletiva no futuro. Eu não posso negar que em determinados momentos eu fui no limite da minha capacidade física e mental. Aqui, uma palavra em relação à CPI da Covid. Fiz da minha indignação coragem ao constatar que 700 mil pessoas perderam as vidas. Muitas delas poderiam estar vivos. Não fosse uma política de saúde pública, movida pela insensatez, pela insensibilidade e pela omissão. Há tanto por fazer. E há tantos retrocessos para combater. É preciso urgente que o livro volte ao lugar das armas. A esperança ocupe o lugar da iniquidade. A verdade varra definitivamente a mentira. O ouvido conciliador volte a ocupar o lugar do hoje grito de ordem. E que o diálogo assuma definitivamente o seu lugar no lugar do ditado. Para que o amor definitivamente tome o lugar do ódio. Da minha parte, despeço-me agora hoje do Senado Federal. Mas não da vida pública. Não sei onde a vida vai me levar. Mas farei política enquanto viver. Como cidadã, como professora, como advogada. Repito onde quer que a minha vida me leve. Lutarei e continuarei a lutar. Por um Brasil sem fome e sem miséria. Por saúde e educação de qualidade. Que devolvam a cidadania e nos retirem desta vergonhosa situação de ser um dos países com maior desigualdade social do planeta. Por um Brasil que volte a ter na nossa diversidade a nossa maior riqueza. Afinal, somos um único país. O país cujo trem da história viaja no tempo numa mistura afinada de sons. Do chamamé, do cururu, do carimbó, da lambada, do trevo. Do samba de roda, da moda de viola. O mesmo trem da história que atravessa esse país unido pela riqueza dos sabores, do churrasco, do sobar, do porco, do rolete, do peixe à pantaneira, do arroz com guariroba, do acarajé, do sarapatel, do frango ao molho pardo e do arroz com pequi. Quero com essas palavras aqui fazer uma homenagem citando todas as regiões do país a cada um dos senadores e senadoras que aqui estão, de todas as regiões. E com isso fazendo homenagem a esse maravilhoso povo brasileiro.